SEGA SEGA Once upon a time, two devoted sweethearts set out on the summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch, Miserabelle, had such a heart. One filled with darkness. Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner el chat, así podemos verlo, y vamos a abrir el juego. Bajémosle el volumen. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Continuar. Estuve sacando las diamantes. Sí, diamantes sería. No hay ilustración de bloqueada. Bueno, vamos a mostrar varias cosas. Primero tenemos la estatua del primer jefe. El viejo roble. El viejo cascarrabia solía ser el guardián del bosque vera. No le gusta que le molesten los visitantes del bosque. No le gusta que le molesten los visitantes del bosque. Despiértalo si te atreves. Tenemos el siguiente jefe, el del agua. Los sirenos. Los sirenos de subterránea fueron una vez una raza orgullosa y noble. Señores de las subterráneas tierras, los sirenos defenderán su gema hasta que no quede uno vivo. Esto lo desbloqueas sacando la estatua del nivel. Ahí lo voy a mostrar. Primero tengo 38 días. ¿Por qué? Porque cada vez que salís del nivel podés agarrar la vida esa que actual es infinita. Y como no siempre pierdo vida. Bueno, tenemos... Vamos a ver. Este. El dragón de golosina. Está buena, muy buena. El dragón de golosina es un bruto egoísta que está dispuesto a custodiar esta tierra de dulces hasta el último pastelito. Y no está dispuesto a compartir su bonita gema de alcohíris azul. Vamos a ver lo siguiente. Del otro lado está... Acá está la... Acá debe ser la bruja. Seguro. Ahí está el último nivel. El payasín. Ya lo vimos. Vamos a hacer parkour. Ahí está. Ahí está. Vamos a cambiar la teja. Que tenemos un teja desbloqueado. Es el siguiente nivel que acabamos de hacer. Este en 105 chiles. Ahí está. Oh. Lol. Agenida, boludo. Esa estatua lo sacó yo ya lo vimos, si no me equivoco. Y no hay más nada. Como ven, vamos a entrar a una habitación para hacer el muestro. Cuando acercaste dice lo que tiene. Y ya sacamos todo. Todos los niveles tienen 75 diamantes. Y una estatua y algo que sea. Obviamente tenía un chile y otro tenía una carta. Dependiendo del nivel. Vamos a ver. Le he listo para acá. Le he listo de ganar a Mini. Que es la final. Y... Hagamos. Le damos vuelta. No hay nada. Y el juego así de 5 chiles. No sé cuántos chiles tengo. No tengo nada que me diga cuántos chiles tengo. Así que... ¿A un marcador le puedo hacer? A ver. ¿Quién es Dandelo? Ah, debe ser alguien que tengo acá. Mira. Bueno, vamos a ir al último nivel. Bueno, la última habitación que tengo acá, ¿no? Vamos con el primer nivel, que es... No sé, parece como un castillo, parece. Parece ser. ¡El castillo! Le pegué, boludo, el castillo. Su corazón se puso. Mickey ruso a la sala de castillo. Solo para ser encontrado por otra de las ilusiones de Miserabelle. Sucesos de armadura. Bien, hay cosas escondidas, mi familia, conseguirlo, o que las ramo vela. No sé por qué decir. What the fuck? Oh! Oh, mira, eso. Hay que ver si... La cara que... A veces hay cosas escondidas. Es un gigante, yo, boludo. Esto, uno me lo ha pegado. Sabía, sabía que me lo ha pegado. Wow! Jeje. Pero, supuestamente, esos chiles no son astuos de todo. Vamos a empezar el bicho de vuelta del guerrero. Vamos a empezar. Sí, 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 verdad. O es que hay cosas escondidas ahí. Oye, no, hace nuevo ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, la puta! Ah! Lo sobré, lo sobré, lo sobré, lo sobré. Perfecto. Pediate, pediate que había algo, ya no había un huequito. Me acabo de subir en la... Me acabo de subir en la... No sé por qué me tiré cuando pude ver... Ah, hecho. Pero bueno. No sé cómo subí. Me tiré en alto. Uno chile. Un chile. Perfecto, chile yo lo ha conseguido. Oh, mira, gato. Qué cara, sabe cosas. Ahí me subí o no. What the fuck... Qué pegocho, boludo. O que é isso? Não sei se alguém que tem nada aí, não? Vamos tentar pegar O que ele sabe E aí, o que ela? Não vai agarrar, né? Eu não tenho um pouco para mim, assim que... Boa! O que é que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? O que eu faço? O que eu faço? Não sei se que eu tenho um... Estava de querer ver a pegar. E só. Vicky viaja mais para o domenio castro. Ele sabia que tinha que ter esses dois últimos gemos tão rápido como era. E eu este que eu também o cambié. Espera que vamos a cambiar. Vamos a ir ao historial. Mixer. A ver? Não, porque assim eu vou pedir a camisa. Eh... Castle of Illusions! Este Remix me quimado é de 2013. Guarda. Agora sim. Listo. Não aconteceu nada. E aí sabemos que está divino que aplica a mim a vida. Eu vou colocar o morro Eu mori Agora eu coloco o morro Eu mori Não, tudo de volta, filho de puta Fazendo corrido na sala de castelo Só para ser encontrado por outra De uma ilusão de Miserable Enchante de suites de arma Que fechado Não, não tanto Esses suites não são muito suites Eu vou me... Como que estamos aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ingenio Mais um ídolo Que está com você? Vamos a spawnear aí No tem vida agora Ele sabia que tinha que pegar esses últimos dois gemes Tanto rápido que ele pudesse Não Estamos... Simples e infinitas, sim Con... Con... Chuto mana Não pegue Não pegue, não Esta bola não, se sim Sim, posso tratar, posso tratar Não, posso tratar Não, não posso tratar Nada, não digo para esconder Vale, está unindo La puta madre Que sim, é guacho Não tem nada para trás, não tem nada para trás, não tem nada para trás. Como é que me han pegado a foto? Eu não me peguei agora Não. Um pouco. Ui, eu me arreguei ali. Devei. Não. Asi, oi os Viergos! Ahi, algo! Vale, por aí que boludo... –No! –No! –Ooo... Letirei as nuvens! –Oi, pili он com О! –Terminou... –Oi, c... Não tem nada, não tem nada E agora? É complicado Ui, filho de puta, coquete Que é que acontea, boludo? Uh! É, é, é! Acá hay algo de secreto Como que me matou? Uh! Toda a gemida, boludo Ops 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 La La Ops El o El Corinto Se arrecadou, guacho! O que é que ele possui um gol? O que é que ele possui um gol? O que é que ele possui um gol? Ou nada, bem Vamos saber, se não conseguimos Vamos ver um vídeo Para conseguir O que ele me falte E assim o fazemos em directo Porque o que eu faço normalmente é fora da câmera Ganamos até mais Não há nada Seria assim, seria, aqui Acá subo, espero que salga Ali, abaixa, abaixa, não posso, não posso Não posso, não posso Não posso Está muito bonito Este lugar nunca vai parar, não é? Ah! Vamos lá em casa, mano Eu tenho que ir com medo porque se não... Ou seja, eu acho que não posso comer O golpe Pero... Tem que estar muito mal Tem que ser muito preciso Tem que ser muito preciso Não te digo Não te digo Não te digo Que forro que eu sou, não me dei cuenta que se baixava Não me dei cuenta que se baixava E aí? Não te digo Não te digo Não stale E aí, mas onde vem as luzes? E aí, mas aqui ele chegou a mim. Não, não! Não, 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 não! Você é uma espada gigante, papá! Você é uma espada gigante, papá! Você tem mais vontade, rap! Bom, disse uma espada gigante já! Que malu, que malu, que malu. Todos os os seus gatos disseram que o esposo foi muito mais perigoso que era. O que é isso? o que não é? O que é isso? O que é isso? Parece que havia algo que estava lá Não! Frão! Mas... Papita, Beatrei... Carasão, Medina... Ídolo... Que cheio, não? Ui, que cheio... Uno... Dos... Um... 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 Sim. Tem algo oculto. Foi meio logístico, acho que foi. Ok. Abaixo. Vamos. Abaixo de volta. Vale. Pasou um pouco. Abaixo. Abaixo não tem nada. Abaixo não tem nada. Cuidado. Que mentira. No. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Estão chegando. Estão chegando. Parado. Estão chegando. Estão chegando. Estamos chegando e pegamos o chile. Chile. Chile e a redução. Logo de bloqueado. Oh! Desbloquei todos os chile. Me quedan pocos logres. Vemos que não quede igual a peste. Me queda logra de diamantes, com 5 diamantes. Há logo de chile que se pode conseguir. E o de ganhar o jogo? Ou seja, deve ser a forma de encerrar a mim E o de... O que é algo? E o de... Terá todos os tempos? Não, terá todos os tempos Terá todos os tempos E... Eh... Eh... Como? Eh, que te ucho! Por Digny, por favor! Como vamos a hacer que... Te avise eso ahi? Ok, no sé que hay una pared igual Que te ucho, chabón Bueno, bueno, terminó? Ay, me falta, no? Doce, bolude! Vamos a dar... A ver... Que tu... A ver... Jodeo, feo! Otro lado acketo ele pensou errado. O Ophish Clockmaker foi o final master of illusion. o mesmo O o? ma oa eu? GULCO puede ver se escucha forte Si, se escucha un poco fuerte Vamos baixar um pouco Vamos baixar... Não, não posso baixar Vamos baixar um pouco no jogo Ou seja, na cara do menu Aí está Um 40 por aí Perfecto Cerramos o mixer Minimizamos isto E agora vamos ao jogo de volta Aí está Listo 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 Quando se golpea solo O que me acaba de cagar aí Asquerosamente Venga carajo Um 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 Uh Porro Porro Pero aqui eu sigo de merda Porra 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 Não tenho nenhum de renojero Un chavo de renojero Pega ali Ele pegou O que é que é isso? O 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 Ofish Clockmasters' Hour of Terror Foi a fim O final Violet Gem Foi Mickey's O próximo stop, Minnie O que é isso? 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 Finalmente, Mickey Acquiredo todas as gemas de renojero Agora ele pôs cruzar a renojero E salvar a sua amada Minnie Não sei se dizia que desbloquee Uma estatua Pensé que estava visto porque era gorda Por certo, vamos agarrar a vida É a que me refiero a isto, é a vida Amém 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 E E a estatua Osea, tentando de hacer lo mas rápido posible las cosas No puede pasar, ay de puta madre no me cuento Jodido Y, lo hacemos lo mas rápido posible una vez Sin problemas No, ah, 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 la vida, la vida, la vida se importa La vida no importa No estoy guardando nada En serio, ah Osea, no me tomé el tiempo de caer 40 segundos porque me caeran Me vamos a jugar en serio Es lo que todos decimos cuando pararemos con un homogólico Ahí esta, abajo Vida, 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 no se porque siempre empecé con toda vida Yo voy a empezar con todo, boludo Que es lo mas justo Ahí esta Bien, va No lees por la mochila, boludo Listo Y asi juego te lo pasas en un pedo, boludo Joder, es lo mismo que el homogólico, sabe Si me iba a pegar Si, pensé que me iba a pegar, me iba a pegar el puto Oh, ya se todo esto Oh, ya se todo esto Bueno, no se que te dará No hay ningun logue ni nada por el estilo Es como Tal vez Con tus amigos Haces un tiempo especifico Del Del nivel Porque otra cosa no No hay de por si No hay de por si Así que ni de Uy la concha de turno es lo directo Eu não vou acertar, eu não chego, eu não chego. Ah! Deus! Eu não me arrego. Que opete? Não sei nem que eu fiz aí. O que é isso? Eu não vou acertar, eu vou morir. Eu vou acertar. Cali, boludo. É, eu não sei que eu acho. Que solete, boludo. Eu também me vale o tempo. Genial. Eu não vou morir. Eu não vou morir. Vamos agarrar a vida. Não sei se é o tempo que eu fiz antes. Eu nos estou matando. Ou é um tempo novo. A concha de tu hermana. Você vai te dar a romper as bolas, boludo. Que coisa de minhafa. Me gusta a pija, vos. Listo. Aqui eu não chego. Cuidado. Eu não odio. Cuidado. 적ou. Não sei que eu tenho oído. Me falta um pouquinho. Espérame. Se moraf... É uma repercussão. Estou preparado para que tira como... Bom, assim todo rápido, boludo. Ah, derretou o pedo. Está bem. Bastante, bastante... Jode! Que de 8! Eu já pisei, boludo. Ui, que ojeto. Puta madre. Listo? Ya, já, já terminou, boludo. Vamos! 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 Como normalmente os supero porque tardo como um tol menos normal No sé si es el tiempo que hice al jugarlo por primera vez O el tiempo... O sea, o es un tiempo de cero Y cada vez que juegue o que uno mete o tengo que superarlo por así decirlo No sé A pedo, no me voy a agarrar la vida Listo Dale, corre, 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 corre Corre más rápido hijo de puta Listo ¿Ves? Mejor tiempo Vamos a la vuelta Eh... La cagada que hay que subir todo O sea, si pongo rindeta como que a veces no me lo toma Como si no hubiese hecho nada 774 de 800 O sea que en el último nivel de la batalla sola Porque no... Con las que me faltan serían las 800 A ver... Vamos a buscar... Vamos a buscar... Eh... No tengo nada, no, no tengo nada Vamos a poner esta por la duda No quiero comerme ningún golpe y nada Eh... ¿Dónde voy a estar, boludo? Acá está Caso of illusion Mickey Mouse Stare Mickey Mouse Youtube ahora, no anda, boludo Ok, no tengo internet Estoy conectado a... Ok, por suerte si lo tengo Eh... Eh... Cárgame mi internet Ahí está Mirá Dice que no tengo... No hay internet El otro... El otro... El otro modem Vamos con el anteúltimo... El... Último No, no, este no es el... El anteúltimo este es Vamos a ver... A ver... Bueno, avancemos un poquito Porque me está rompiendo un poco la bola Ahí está... Avance tranquilamente Sin ningún problema No hay nada acá... Acá da uno... Ahí está... Se puede bogear ahí Se puede bogear ahí... Agarra el chile... Se pone a reza el tío, el chile, boludo A ver... Ya no mirálo... A ver, vamos a ver que baja... Oh... Eu vou passar o vídeo para fazer assim de pouco, porque se não, não vou poder, não me quis pegar, não me lhe deu. Assim eu vou terminar encontrando, ou seja, quando eu faça algo, obviamente que seja notable, que seja no caminho direto, que seja um escondite secreto. Que filho de puta que larga que se ve. Por aqui, por os altos, seguramente tiene que haber sido. Ah, tem o mesmo traje que eu. Bueno, não vai ser, é o outro, é o de mago. Bah, não é mago, é um peça em todo. Ok, vai, avançou bastante e não há nada. Mas que caminho normal. Concha de turno, não toque botão de meio eu. Ah, a ver, é um peito. Que algo em Windows? Programa de m**** que tinha de gravación. Mas que botão de meio eu. Que tucho. Que eilotudo, que vez. Que no me deje mover. Agarremos a vida. Ata aca não há nada. Ou seja, não me pega este botão de bloco. Não me entendia que... Tem medo. O que é que está perdido? Sabe que me pega todo Ah, não, eu não vou fazer nada Nada Ok Ah, para que cá não chegamos, para Para que passei a largura O lo hice muito mais rápido que ele O... Que pedo, boludo Eu não sei como muito... Como querendo tocar cada bloquecito, não sei porquê Estou a seguir o caminho, sem nenhum problema Ah, algo tem que ver, não pode ser que tenha algo com ele Tinha que ver Agora, as três diamantes Que raro... Não, a seguir o caminho normal Oh! As bolas, a seguir o caminho normal Espera, espera, espera Espera, espera, espera Agora, termina Tengo que esperar, não tenho que seguir mandando-me E eu me mandei como um loco Ah, para, a ver, para Para Agarra até Siga avançando Siga avançando Ahi está Mirá que hijo de puta Ahi está Maestros de la ilusión Maestros de la ilusión Maestros de la ilusión Tengo umas tatuillas Oh! Espera, espera, que hay algo más arriba Espera, para, para Dale, boludo, vení No, bueno, vení Tiene que venir, Carla, pero tiene que venir Há typedale Nooo me jodas Me mueram Ahí está Fuente por no marzo No se puede por el tiempo No se puede por el через una vida Ahi es que agarro a una vida É isso porque a estatua não pegarei, tenho que pegar agora de volta, então é louco que eu tenho, não sei. Tem um pequeno horror em isso. Bimba... Al pedo ela está dando de volta. Agora espero. Está feita. Tengo que conseguir saltar nada com o silago. Sabia, boludo. Ai, 71. Cuanto más falta? Vamos a ver. Avancemos. Aí está. Ehm... Que pasa por la bolita esa de mierda? Ok, para que hay algo acá. Me di cuenta la bolita. Por tener miedo a la bolita. Por que tal? Por que tal? Por que tal? Por que hay un hueco acá, boludo. Ahí está! Que hijo de puta! Mirá! Está tarde. Na are you expecting el morph boy,terspetta! Luego, desespero! No pego de ninguém quem! Alつ pelo malo de ex before. Que temos que terminar el nivel. No podremos... No puissant! No podemos tapi... Pasarlo de... Salir,阿 CHRIS. Porque não ABANDO os vamos botar. A outra usade. A outra usada que temIO. Vamos lá, vamos a tratar de ver si no pasamos de nivel. Bien. No! Olha que puta, boludo. Hay que pasar completamente. No veo el hecho todavía, así que no... Normalmente no voy a poder contestar nada. A ver... A ver... O sea, este nivel, este juego tiene niveles fáciles y niveles un poco jodidos. Pero nada que con varios intentos no puedas hacerlo. Hay una vida. Vamos a ir por la larga. Ya terminamos el nivel. Ocho! Listo! Gaciela! Bien. Vamos a que avance, miente. Tengo que poner volar el castillo. Estatua del patán desbloqueada. Ok, acá no está. Esta es la bruja. O la de Mickey y Minnie. Vamos a ver dónde estará. Antes de avanzar el video. Acá arriba está del lado izquierdo. De lado derecho. Si! El patán. Este patán fue una vez un relojero que usó su gema para crear la torre del reloj. Sin embargo, cuanto más usaba su poder, más torpe y lento se volvía él. Ah! Corrime todo. Eh... Si no está. Vamos. Eh... No, si. Porque el último traje es ganar otro juego. Así que... Está completo. Está completo. Vamos acá. Necesitamos 12 diamantes más. Vamos a avanzar esta mierda. Que ya... Termine. Porque ya el patán va re lento. Oh! Tengo que hacer el tiempo. Vamos a pausarlo. Voy. Vamos a pausarlo. Vamos a pausarlo. Vamos a hacer esto rápido. Ahí está. Sin importar los diamantes que falten. Ahí está. Pasamos rápido. Nada, la vida no me importa. Me ha ponido más... Más vida que el Navidad. Ahí está. Puta madre. Bueno. Está bien. Puta agarrame bien. Puta. Arriba. Abajo. Arriba. Ay me la voy a comer. Uy casi me la como. Me encanta como te ladra la mierda. Yo tengo... Para prender. Para agarrar. Tengo vela. Puta madre. Me asusté a un pavolo. Mira. Que suave tengo. O sea que te sacamos unas gemitas locas. Ay la puta madre. No sé. No sé si me morí. Me gusta lo que he hecho hoy. Le sabía decir. No sé. Acá tiene que haber algo secreto. Un minuto. Torte. Lancemos. Por lo que soy. Ay. Uy. A ver. Que ojete. Que hice. No. Uy. Estoy cansado. Flaxo. Cómo rompe la bola con la... Uy. Cómo rompe la... No. Cómo rompe la bola con... Vale, vamos. Volvemos, sígalos. A ver, vamos. Dale, dale. Ahí está. Corre, tio. Chochau. Vem cá carajo Listo Tiempo Perfecto Vamos pôr a reintentar Ah, decime que me tomo Decime que me tomo Decime que me tomo Porque puse a reintentar Vamos agarrar a la vida por lo menos Por favor Por favor No seas mala persona Dale hijo de put A ver Si, está puesto Está perfecto Vamos a sacar los diamantes No hay nada Hasta que se cae Chabón se tira para abajo Vamos a esperar que hace Esto es lo que yo hago Fuera de cámara Pero la diferencia es que yo hago esto No lo muestro obviamente Pero dije ¿Por qué no? Ya fue boludo Ah Si me fijo por la uesta A ver si la cague No, está bien Ahí está Ai, que pecado de m***a, te juro, boludo. Bueno, não é um pecado, é uma piranha. Ele está morto, se vamos alcançar. Se agarra todas as que estão aí. Perfecto. Ele faz movimentos raros, boludo. Como que baixa e suba e quando tem que subir, directamente. Rica publicidade, claro que sí, campeão. Me la re comi, boludo. Uy, ele arrosou o c***o o o p***o. E aí, agarra as gemas que já agarré. E se, de hecho, no se, no pasa nada. O sea, por ahora no pasa nada. Pero tenés que jugarlo como que tenés que jugarlo muy tranquilo para darte cuenta de todas las cosas. Bien, se cae. Y le sigue la... Ah, ok. No sé cómo lo rompió, sino el tirnillo, ¿no? Ah, pues no, agarra yo. Oh, te voy a ayudar a ver una comi, casi me acomodo, boludo. Ah, ok. Ahí está. Vale para rosa. Listo. Podés ir para escaleras, ¿no? Y que la bola pase, pero no, ¿para qué? Se agarra. Salta. Avanza. Muy bien. Y no veo nada raro que haga. Corre. Evita a los chabones. La estatua de mente. Ya la agarré. Y no hay más nada. Ok. Lo más jodido en sí... Por... Oh, y ya te vi, hijo de p***a. La p***a madre. Ya sé. Pasando a la parte que se inunda. A ver. Vamos a alfiaros esto. Listo. Y acá. Acá arriba. De acá arriba hasta acá. Uy, f***a, jodido. ¿Cómo llega, boludo? Jodido. Y ahora qué? Porque no alcanza todo. O sea, ¿qué más le falta? Ahí también tampoco puede hacerlo. Y sí, boludo. Es muy jodido. Está muy, muy justo, boludo. Tiene que haber algo... Algo secreto, boludo. Ya sé. Qué hijo de p***a de acá cerca. Vamos a hacer así. Esperamos. Y ahí cambia la cámara. Y ahí coja. Y no tengo más. Para el muselago. Igual falta. Casi toca F5 como Mario para guardar. Vamos a ver qué más falta. Qué más hay. Faltan tres más. Puede ser un cofre seguramente. O tres que están juntas. O sea, justo separado. O sea, que el siguiente que veamos. Que no lo hayamos hecho. El siguiente secreto. Debe ser ese que nos falta para completarlo. Yo no tengo bolas. El tichador tiene tres. Se bloqueando. Bien. Vamos a fijarnos por acá. Uy, boludo. Casi me da como. Se golpeó, boludo. Por acá. Se ven cuenta que... Son Mickey y boludo. Son ratones. Allá hay uno. Ya lo agarré. Ya lo agarré. Voy a pegar por los dos. Por los dos. Uy, casi me caigo. Vamos a poner pausa. Que avance un poquito. Sube. Son tres más. Dieciscientos ya tengo rendido. Así porque agarré más, obviamente. Salta. Y abajo no hay nada, ¿no? Se tiró de vuelta. Qué raro, boludo. No hay nada. Hay cosas que hace como que se tira. Pero el pedo. Creo que ya lo agarré antes. Pero no lo agarré. O sea. Creo que ya lo agarré. Lo había agarrado antes. Pero como morí. Ahí va a estar la vela. Y ahora. Não há nada, não há nada novo Tinha 79, eu tenho sentido, assim que está muito perto Deve haver alguma coisa que esteja diamante e diamante Por aí Mas não há nada, não há muito nível, não há pouquita Ah, o chile O chile este que está aqui Ou o chile, dependendo de onde seja Bom, avançou bastante, vamos avançar com o chile também Olé, perro Salteiro, agarro o chile Casi Listo Avancemos um pouco mais Bom, 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 bom Boludo, eu achei que conseguiu as diamantes todos, ¿no? E vamos ao último nível, vamos abrir o mixer, agora sim, vamos voltar ao castillo, mixer, oh, me puse o outro, aí está, bem, veamos, 800, 800, perfecto, vamos agarrar a vida do sistema 40, dije, vamos agarrar a vida do sistema, ah, aí está, 40, e vamos ao último nível, quizás que jugamos 2x con este, vamos a jugar con ele mago, que me gusta más, esa skin, no, esta, perfecto, gracias, gracias, me gusta, ah, dios mío, eh, ¿dónde está? abajo, era? agarrar Vamos ao castillo battlements raste Miki, e um silencio sobreviveu ao observar a torre grande, ele sabía que era o coração do poder de Miserabelle. Poder. Não tem jeito que aquele velho velho nunca vai perder a minha vida! Oh, que haces? Oh, te ves? No pendes, verdade? Boludo Ay, papito Está bastante jodido Ah! Salté! Caramba, bruxa de mierda No! Si! No! Ay, hija de puta, me cagué todo Que porro Al lado Izquierda derecha Papá, no me podes No me podes poner una foguita hacia al fondo Que no se te acaso Al otro lado Bien va Dicho que me voy a pegar Es para el niño, boludo Este juego es para el niño Este juego es para el niño, boludo A todos estos, porque esa busca... Que ahora... Que tan desdicha tiene que estar su vida para que... No queremos estar No queremos estar Ahí está Oh! Listo! Y ahora? Jefe, 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 jefe Que feo que te hicieron No queremos estar Si no puedes ser más que yo Ahora eso Sería un cancelar de delusión HAHAHAHAHAHAHAHA Especialmente, eu sou o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Aqui eu estou. Gritnir esse primeiro save. Mas eu vou pegar. Ataca! Estava com o que o meu caminho é? O que você me deu? É uma caixa de mal. Minhas fãs indígenas, Circula-se de verga... Muita mais aca que é melhor... Viva-te mais aca que é melhor... Deixe seu phantom frio... Atrapa! Mas... Você deveria me... Eu? Viva mais rápido, mais rápido... Glide de volta e volta... Viva-me... Não vejo-me... Viva-me... 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 Eu? Esos sonidos de dor... Espíritas de noite... Despliegue a esta droga... Viva-me... Sua vida é vazia como eu te digo... Agora cursa o coração eする cara... Ante glida... Viva-me... Conte asyle goes... Inglíarea es esa... Mais... No se desvanece boludo... Cuenta madre... Al hills ha acabado Mikkel... DreamYeah... Mayor Humberto Inglaterra... Aparec Win-son... Gris, confusa a sua vida! Foi ele muito tarde para salvar a sua vida? Ou ainda havia esperança? Estou com medo! Ele é tão grande. É ela que eu tenho que curtir. Mas o que é meu é dor. E também vice-presidente. Eu acho que é um golpe de golpe. Eu acho que é um golpe de golpe. Eu acho que é um golpe de golpe. Você pensou que fosse um golpe para mim? Agora isso seria um cancele de delusão. É fácil. Assim. Fez. Isso é como três vezes, não? A briga desse nome Ernest. Descobre seu espelho. Fez. Fez. Ataca! Não! Estou com medo de me ajudar a me ajudar. Estou com medo de me ajudar. Estou com medo. É uma mudança. Voltarei. Minhas gulhas engasas. Estou com medo. Estou com medo. Espere. Espere. Estou com medo. Estou com medo? Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Esticado estar com medo. Esticado. Estou com medo. Esticado? Esticado atrás do seu espaço. Est Leadership! Estirando umalda. Estou com medo do C. O que malvado pode ser, Vicky! Eu simplesmente não posso perder! Os inimigos morreram, os espíritos de morte destruiu a sua espécie com todo o seu medo. Ele é tão mal, sua mente se movida. Sua defesa é vazia, como eu continuo. Agora curte seu coração e ilumina seus olhos. Vem trazer o seu destino triste! Vem dar uma liberdade! Eu tenho muito mais que compartilhar com você. Aparecimentos que vi da sua criação, confusa a sua mente. Falei seu criação. Falei sobre ele. Falei de ele tudo o que ele conhece. Abre-lo agora! Não, não, não. Este é meu domínio! Ah, sim, papá, que fácil! Que fácil! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Fântomas e gostos, em colusão de fãs, se estrenam juntos no meu canto de fãs! Ele tem esperado por uma delusão de fãs, e um criação de fãs. O que é o Mickey? O que é o Mickey? É muito tarde para salvar a sua amada, Minnie? Ou ainda era o esperado? Não, 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 não! Estou assustada por que eu não vou... Este tempo está. Não, não se esqueça, saltear, saltear, ou algo assim. Muitas mãos, uma porta tão rápida, ela vai ao meu tempo. Eu... Entendi que saltear, se eu não quero fumar mais. Se eu não me want mais de fãs, se eu tenho uma negociação. Estão me aguantando assim? Você pensou que você era um jogo para mim? Agora isso será um castelo de delusão! Ahahahahahah! Esses espacios vão além da terra. Faça minha pedidação. Ouça o meu nome. Resolvete-me com esse nome Ernesto. O que você quer dizer? Para atacar! Não! Existe que eu acredito que o meu castelo de ilusões é ilumínio. É um Miki, não é verdade. Retornar, meus empolgadores. Irmão aos filhos de inglês. Espejam e deslizar para o mundo da uma verdadeira. Para o mundo do Phantom Curie. Estran! Vem aliado. Você tentou me desafiar? Eu? E aí? Volta mais rápido, mais rápido! Volta por volta e volta! Deixem-lo, não perdoe! Volta-lo! 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 Passe-se esse espaço! E agora dê-lo! Volta-lo! Não! Os fãs não podem afetar-me! Eu não posso perder-me! Oh, os fãs de escuridão! Oh, espíritos de noite! Destrua a esta vela com toda sua poder! Sua verdadeira amada! Sua mente mudou! Sua jovem está viva como eu mostrei! Agora curta-se o seu coração e blinde-se seus olhos! Vá, traga-se o seu desespero desesperado! Vá, não presta-se! Vá, negócio tudo amigo! Vá comigo! Vá. Oh, sei mesmo! Vá, homem poder și vstore! Vá, ninguém está seca a離as para salvar suaarrita coûciaria? Ou ainda não havia ganho de esperança? Vá, eu não erro! Vá, ninguém está muitoried, eu não tenha medo! Mas o seu amor de sådanações... O que é marcado me deu-se de nozę ou ele are of onomat stuff. Você pensou que fosse um jogo para mim? Agora isso seria um cancelamento de delusão! Ahahahah! Especimentos de fora da gravação! Olhe meu pedido, ouhe meu nome! O nome dele, ouhe meu nome! Não quero morir agora! Isso é o principal! Ataca! E depois de 10 anos, ataca de puta! Agora! Instinto! Minha caça de ilusões! Você sabe, Mickey? É uma caça de mentira! Voltarei! Minha fome é fome! Soque around! Ghosts and ghouls! Spin and twist! Tornar e lorre! Letra! Phantom Fury swirl! A efe! Quebra! Diga! É uma caça de mentira! Você tenta me desafiar? Eu? Melhor! 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 Não haste! Especialmente! Melhor! 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 E agora se lhe derrubar! Melhor! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu simplesmente não posso perder! Oh, deslizade de morte! Oh, espíritu de morte! Destrua a esta raça com toda a sua poder! Eu vou morrer! Sua jovem não é a minha vida! Eu vou morrer com a sua alma e eu morrer com a sua alma Eu vou morrer com a sua morte! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer, Mickey! Eu tenho muito mais que compartilhar com você! Aparecimentos de sua alma! Confusem sua mente! Confusem sua alma! Fiquem com ele! Fiquem com ele tudo que ele conhece! Fiquem com ele agora! Não! Eu vou morrer! 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 Fiquem com ele! Eu vou morrer! 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 O que é que é o 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 que é? É uma caça de mal. É uma caça de mal. Ataca! Agora! É o que é o que é? Minha caça de ilusões. Você sabe que é uma caça de mal. É uma caça de mal. Revolta. Minhas caçadas de mal, caçadas por malos e malos. Fale e torta. Tome e torta. Natural. Fale. O que é esse mundo? Estranho! Você tentou me desafiar? Eu? Venha mais rápido, mais rápido Glide ao redor e ao redor Deixem-lhe no chão, sem segurança Curve-se, curva-se E então se torne-se Possesse esse espaço E agora dê o chão LIE! Eu não tenho a ponta de meio, eu posso te pegar Não! Como fulgura pode ser, Vicky? Eu não posso perder! Oh, verduras de escuro! Oh, espíritos de noite! Destrói a essa velha com toda sua poder! Sua verdadeira amada Sua mente está movida Sua vida está desaparecida, como eu falei Agora curva-se o seu coração e os olhos Viva-se o seu descanso! Viva-se o seu descanso! Viva-se! 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 Oh, só começamos, Vicky! Tengo muito mais que compartilhar com você! Aparecimentos de sua espécie! Confira-se! Confira-se! Viva-se! 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 Agora! Viva-se! 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 Apenas a escravar os gossos e os morreram. Fim em torno a um grandeza. Vem seu mundo de fãntome. Fãntome e gossos, em colusão. Vem juntos, meu gato, uma delusão. Aqui esperamos por uma delusão facial. E um maldito, vai encontrar sua conclusão morta. Ele não deve avançar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse rebelde foi desesperado. Mas por quanto tempo? De repente, Mickey tinha uma ideia. O que é se lançasse o gem da rainbô na peste? Pode ser sua única chance. Apenas isso! O tempo parece que se liberasse. O que é isso? Antes que o gem, saiu em uma casca de luz da rainbô na peste. Ficando todos os pedidos da árvore. Não! Mas eu queria ser o melhor do mundo! Por isso, eu quero ser um ratão. Foi a cruzada que se tornou a ser desesperada e desesperada, encasada na luz da espalda. O derrubado foi rompido. Minnie foi liberado por último. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora desesperada? O que é isso? O que é isso? Mãe sabia bem, e mesmo depois do que ela lhe levou, compartilharam seus segredos com ela. Agora, o coração de Mãe Ravel foi fechado com um tipo de magia diferente. A magia de amor. Onde estávamos? O fim. Ei hijo de puto, me en vez de ayudar. Dejemos los créditos. Que estoy esperando que vengan. Ahí está. Au, se aliado. A mi se me paró el silencio Sofini. No, pará boludo, sigo grande miedo. Esa es Mini boludo. Esta es Mickey. Y ese es... A ver. Wuffy... El de la derecha todo... Es... Cuál es el... Tio... Rico real. Tio rico. Mickey. Donald. Los ovinos. Los ovinos. Eh... Mini. Daisy. Que se llamaba. Los ovinos y tal. Enson Chip and Dale. Goofy. 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 Y... Ay, como se llamaba el malo? Eh... Ay, no me sale boludo. Si. Ah, no, si. Como se llama el malo boludo? Ay, no me sale boludo. No me sale el malo. Eh... No, ni, ni. Ay, como se llama boludo? Eres eso!!! En la película del buf y si. A ver... ... ... ... ... ... ... E aí, eu vou colocar... Niquei personagens! Busca-lo, busca-lo, busca-lo! Dale que hay que decir antes de que termine os créditos! A ver... Hijo de... Se me pateas, me voy a la mierda, porque esta silla está rota... ¿Como se llamó? Prutus no, Prutus no era... Eh... Ay, le voy a buscar uno, lo más que no aguanto... Pedeo! ¿Pedeo? Se llama Pedeo? Ok... A ver... Pedeo... ¿Que diablos? Pedeo... 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 ¿Por qué? ¿Pedeo? Pete se chama, pete. Pete. Pete faz um pete. Vamos ver o que é. Como me gusta colocar... Quê é a galera? Que galera? Ah, é a galera? É a de a de a de a de todo? Eh... não é... Tive como um pico. Não é tíó rico? Não é tíó rico? Ah, é algo que você vê no chat. Puto eu rodando um ponto. Espérate que te lo muero um pouco. Aí está. Aí está, agora sim. É tíó rico, no? Certo? Certo. Parecia. Vale a ver. É porque tem um pico, tem o gorro de copa, e tem como uns lentes aqui, que a única pessoa que conhece que tem lentes é Tio Rico. É uma remasterização do jogo de NES, de Sega? De Tio Rico. Basic. Não sei se tem mouse? Não, não tenho mouse, claro. De Tio Rico. De Tio Rico, Goofy, Mickey, Donald, Minnie, Daisy, Los Tres Sobrinos, Chip and Dale, Pete y Pluto. Eu pense que também havia um, mas não, é Daisy. A todos os permisos. Todo o copyright me come. Este software está... Podes contestar al autor. Claro, me va el árbol y todo. A ver, listo. Dale, porro! Posa, Ferencés Wilson, que son que te engolieron a la mitreza? Jodeme, me engolieron a la mitreza. Claro. Oh, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver... Nothing could be left to chance in the Castle of Illusion. Mickey knew he should leave no task undone. Viste que las tetras son... De... De pato, boludo. A ver, a ver... Oh, boludo. Reina Isabel. No, perdón. Reina Miss Rabel. La verdadera maestra de la ilusión y casi la más hermosa entre todas las mujeres. Miss Rabel no se detendía ante nada para recuperar su poder y su belleza de antaño, ¿no? Sí. Qué bonita, ¿eh? Por favor. Oh, Dios mío. Oh, a ver si hay algo nuevo. Que no se puede hacer nada para recuperar su potencia. Que es algo nuevo. ¿Lol? Murcilegotito. Que hace de lo que está tan seguro. ¿ es eso? ¿Deguerrero? ¿Deguerrero? ¿deeguerrero? ¿Deguerrero? Olha só! Olha só! Eu acho que já vimos isto. Não, não, não vimos. E com isto, terminamos esta hermosa série. Gracias por este regalo. E por recomendar-me. A verdade que me gostou muito. E, bom, nada mais que decirles. Gracias a todos los que estuvieron viendo esta serie. Y nos vemos en el próximo directito. Un placer hacer esta serie. Y, bueno, nada. Que mal que decir. No reimo perro! A ver si hay algo atrás, ¿no? No quiero vivir, déjame salir, wey. ¿Vamos por si lo logras ahí? No. Me abre la pesta bien, no vean ustedes. No importa. Si. Vale. Dejemos isto acá. Y WTF? Ahí está. Muelen de juego. Y. Y. Y.